Sejam bem-vindos a essa aula de genética. Na aula de hoje a gente vai revisar dois conteúdos que estão extremamente importantes, que são a segunda lei de Mendel e a interação gênica. Assunto que é muito cobrado tanto em Enem quanto vestibular. Sem mais demoras, bora para a aula. Então, o que acontece? Até agora a gente estava estudando a transmissão, a hereditariedade de apenas uma característica. Por exemplo, a cor de uma ervilha. Como que vai ser a cor de um filho, da ervilha filho, se eu cruzar uma ervilha verde e um amarelo? E se eu cruzar uma ervilha cuja flor é roxa e a outra flor é branca? Qual vai ser a cor da flor? Então, até então eu estava vendo a herança de uma característica apenas. Mas pode acontecer de a gente querer saber como que vai ser a transmissão de duas características. Se eu cruzar, por exemplo, uma ervilha de cor variável e de altura variável. Por exemplo, uma ervilha alta e amarela com uma ervilha que é baixa e verde. Como que vão ser os filhos? Isso vale apenas para a ervilha? Não. Isso vai se aplicar para humanos também. Por exemplo, eu quero saber como que vai ser a herança. Como que vão ser os filhos? Se uma pessoa que tem o nariz fino e lábios finos reproduzir com uma pessoa que tem lábios grossos e o nariz maior. Ou uma pessoa que tem tal formato de orelha, com tal formato de bochecha. Como que vão ser os filhos? Então, você pode fazer essa brincadeira aí para todas as características, certo? Essa herança, ela é explicada pela segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Ela também foi proposta pelo Mendel, esse senhorzinho aqui, certo? O senhor das ervilhas. E basicamente, o que o Mendel prevê é que os alelos referentes a características diferentes, elas vão ser transmitidas independentemente uma da outra. Então, pensando em ervilha, por exemplo, a transmissão de alelos da cor é uma e a transmissão de alelos da altura da ervilha é outra. Então, os alelos são independentes um do outro. Deixa eu explicar pensando em humanos. Pensando em humano, por exemplo, na hora da transmissão dos alelos, a transmissão do alelo do cabelo é um e a da cor do olho é outra transmissão. Tipo, a cor do olho ela vai independente da cor do cabelo e vice-versa. A altura vai independente do formato do nariz. Então, as características elas são independentes, certo? Cada uma característica ela não depende da outra. Isso é o que prevê a segunda lei de Mendel. Como é que isso é cobrado em vestibular? Geralmente, isso é cobrado da seguinte forma. Vão ser apresentados para vocês, por exemplo, uma dada, um dado organismo. Pode ser ervilha, que é o grupo mais estudado pelo Mendel, mas pode ser outro grupo. E aqui, por exemplo, eu tenho uma ervilha que ela tem a vagem inflada. A vagem é onde fica a ervilha, certo? E a rugosidade, ela não tem rugosidade, ela é totalmente lisa, certo? Vamos imaginar que eu tenho duas ervilhas cuja vagem é inflada e cuja textura dela é lisa. Elas são A-Azinho e B-Bzinho. Característica inflada dominante, característica lisa dominante também. Aqui eu tenho um indivíduo que ele é duplo heterozigoto. Lembra? Heterozigoto, hetero quer dizer diferente. Então, no heterozigoto eu já tinha um A-Azinho, um B-Bzinho. Aqui, como eu tenho um A-Azinho junto com um B-Bzinho, eu tenho um duplo heterozigoto. Duas vezes heterozigoto. Então, se eu perguntar pra vocês, ervilhas de textura e de formato de vagem, duplo heterozigoto foram cruzadas entre si. Como serão os indivíduos filhos? Como é que eu faço? Primeira coisa, vocês vão ter que fazer um quadro de punê, o jogo da velha grandão com 16 quadradinhos. Se vocês contarem aqui, ao todo vão ter 16 espacinhos. quadradinhos. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser... Ignorem isso aqui por enquanto, tá? Prestem atenção só aqui. A gente vai colocar os alelos aqui e vocês vão começar a fazer uma combinação. Vocês vão fazer o que a gente chama de distributiva. Ou seja, vocês vão começar a misturar os alelos pra montar o quadro. Isso é só montagem, tá? Como que é essa distributiva? Se eu misturar um alelo azão com bezão, o que que eu vou ter? Azão, bezão. Certo? Essa primeira combinação eu vou colocar aqui em cima. Depois eu vou misturar quem? Azão com bezinho. Vou colocar aqui em cima. Azinho eu vou misturar com bezão, vou colocar aqui. E azinho com bezinho, vou colocar aqui. Professora, não entendi. Deixa eu explicar de novo. Se eu misturar aqui, ó, azão com bezão, eu vou ter o quê? Azão, bezão. Segunda combinação, azão com bezinho, vou colocar onde? Aqui. Terceira combinação, azinho com bezão, vou colocar aqui. E a última combinação, azinho com bezinho, eu vou colocar aqui. Como os indivíduos, eles... Vamos imaginar nesse exemplo que os indivíduos são duplo heterozigotos, ou seja, o pai e a mãe são iguais. Então, eu posso basicamente só copiar o que tá aqui e colocar aqui na lateral. Fácil? Tranquilo? Então, agora que a gente já fez isso, a gente vai poder resolver o quadro. Importante, tá? Para todos os exercícios que vocês vão usar a partir de agora, para tudo que vocês vão fazer em prova de vestibular, simulado, vocês vão ter que fazer esse formato aqui. Então, por via das dúvidas, se você tá com dificuldade, anota esse esquema no teu caderno, tá? Primeiro alelo, você vai misturar com o terceiro alelo. Primeiro alelo, você mistura com o quarto. Segundo alelo, você mistura com o terceiro alelo. Segundo alelo, você mistura com o quarto. Sabendo isso, vamos pro quadro. Aqui, basicamente, você vai puxar um alelo daqui e um aqui, um aqui e um aqui. Primeiro coloca uma letra, depois coloca outra. Preferencialmente, começa sempre pela letra maiúscula, tá? É errado começar pela minúscula? Não, mas isso pode atrapalhar na hora de resolver o quadro. Como assim, professora? Aqui, ó. Se eu puxar os alelos daqui e daqui, eu vou ter o quê? Azão, azão, bezão, bezão. E se eu puxar daqui e daqui, daqui e daqui de novo, vai ficar o quê? Azão, azão, bezão, bezinho. Nesse terceiro quadro, se eu puxar as combinações, vão ficar como? Azão, azinho, bezão, bezão. E aqui vai ficar azão, azinho, bezão, bezinho. Mesma coisa pra todo o quadro restante, certo? Então, vocês vão preencher todo esse quadro. Só que a questão do vestibular, ela não para aqui, certo? Por quê? Essa é a primeira parte do exercício. A parte mais importante, na verdade, é você identificar, no caso, em relação ao organismo que se pede, a característica pedida. Por exemplo, quantas ervilhas nesse exercício vão ser lisas e infladas? Quantas vão ser onduladas e lisas? Quantas vão ser infladas e rugosas? Quantas vão ser onduladas e rugosas? Para esse exercício é importante saber, inflada é azão, lisa é bezão. Enquanto a característica ondulada e rugosa, ela é recessiva. Esse traço aqui quer dizer que tanto faz, tá? O alelo pode ser dominante ou recessivo, certo? Aqui ó, poderia ser azão, azão ou azão, azinho. Aqui pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. O traço quer dizer que tanto faz. Desde que ela seja azão, bezão, lisa e inflada. Se ela for azão, bezinho, bezinho, ela vai ser ondulada e lisa. Se ela for azinho, azinho, bezão, ela vai ser rugosa e inflada. E se ela for azinho, azinho, bezinho, bezinho, ela vai ser ondulada e rugosa, certo? Então, vamos lá para o quadro. Vamos resolver. Geralmente eu começo pela recessiva, tá? Porque eu acho que é mais fácil. Quantos indivíduos azinho, azinho, bezinho, bezinho eu tenho? Eu tenho somente um. Quantos indivíduos azinho, azinho, bezão eu tenho? Vamos lá. Azinho, azinho, bezão. Azinho, azinho, bezão. Azinho, azinho, bezão. Quantos eu tenho? Três. E quantos azão, bezinho eu tenho? Vamos lá. Azão, bezinho. Azão, bezinho. Azão, bezinho. Azão, bezinho. Três também. E quantos azão, bezão eu tenho? todos os outros, que vai dar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma dica para vocês, sempre que você fizer exercício sobre segunda lei de Mendel e você tiver indivíduos duplo heterozigotos, o padrão observado vai ser 9 para 3, para 3, para 1. Ou seja, 9 indivíduos vão ser A, B, 3 vão ser A, B, 3 vão ser A, B, 3 vão ser A, A, B e 1 vai ser A, B, B. Importante, se eu trocar a letra, ah professora, mas o exercício não é com A e B, é com J e K, Z e M, o padrão não mesmo, tá? Sempre que eu tiver indivíduos duplo heterozigotos, que vão ser cruzados entre si, o padrão é 9 para 3, para 3, para 1, certo? Essa é a segunda lei de Mendel, que vai cair no vestibular, possivelmente vai ser parecido com isso. E isso a gente vai usar para poder entender o próximo conteúdo, que é a interação gênica. Então, na interação gênica, a gente vai ter um caso especial, onde a gente vai ter diferentes cromossomos, a gente vai ter diferentes alelos interagindo, para poder dar origem a uma mesma característica. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho aqui cromossomos diferentes, mas lembrando, tá? Nem sempre vai estar em cromossomos diferentes, pode acontecer dos genes estarem no mesmo cromossomo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um par de cromossomos, eu tenho outro par de cromossomos, e aqui eu tenho genes B, e aqui eu tenho genes A. Pode acontecer desses dois genes, eles interagirem entre si, por isso que o nome é interação gênica, esses genes interagem entre si, e eles dão origem a uma única característica. Professora, como que isso acontece na prática? Vou dar alguns exemplos para vocês, que vocês vão poder entender melhor. Existem três tipos diferentes de interação gênica, certo? A gente tem a epistasia, a interação não-epistática e a herança quantitativa. A epistasia geralmente tende a ser mais cobrada em vestibular, mas a gente não pode negligenciar a interação não-epistática e a herança quantitativa, porque pode acontecer de ela cair em vestibular também. Vamos começar pela epistasia, que eu acho que é a mais legal, é a que eu mais gosto de fazer os exercícios. Vamos lá. Na epistasia, a gente vai ter uma interação onde um gene, ele acaba inibindo a manifestação, a expressão de outro. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um alelo dominante, um cesão, que ele determina que o indivíduo vai ser colorido. Sempre que ele é cesão, ele é colorido. Mas tem um outro alelo que ele bloqueia aquele cesão. Eu não quero que você seja colorido, eu quero que você seja branco. Então na epistasia você tem o bloqueio, independente de se é cesão, cesinho, um gene simplesmente pode bloquear outro. Geralmente, o gene que inibe, ele é chamado de epistático. E o gene que é inibido, é o hipostático. E a gente pode ter dois tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. Vocês vão ver que é bem intuitivo, tá? Na epistasia dominante, quem é epistático? Quem inibe é o dominante e na recessiva, quem inibe é um alelo recessivo. Vamos começar falando sobre epistasia dominante. A dominante, um gene dominante, impede que um gene recessivo, ele expresse as suas características. E a gente vai ter esse caso, nesse caso a gente vai ter um exemplo clássico que são as galinhas legorne. A gente pode ter galinha legorne branca ou colorida. A maioria das coloridas, ela é meio marrom, certo? O galo, ele é até um pouco mais colorido. O galo, ele pode ser meio azulado, meio esverdeado, certo? É o que acontece no caso desses animais. A cor colorida é determinada por um cesão, cesão de colorido, certo? Então, sempre que um indivíduo ele é cesão, izinho, ele é colorido. Porém, esse alelo cesão, ele tende a ser inibido por outro alelo. Que alelo que inibe? O isão. Então, assim, sempre que eu tiver um isão, o isão ele inibe o cesão. Então, pode ter cesão, se tiver um isão junto, o indivíduo vai ser branco, porque o isão inibe, o isão inibe o cesão. E se eu for, tiver uma galinha que for cesinho, cesinho, izinhozinho, a galinha também vai ser branca, porque cesinho, ele é recessivo em relação ao alelo cesão. Professora, é muito difícil isso. Então, só decora. Cezão e izinho é colorido. Qualquer outra combinação é branco. Como é que isso vai cair em vestibular? Basicamente, da seguinte forma. Vão ser falado pra vocês, por exemplo, que um galo e uma galinha, duplo eterozigoto, cruzaram. Como que vão ser os descendentes? Vão ser brancos? Vão ser coloridos? O que que é a primeira coisa que você faz? O que que é duplo eterozigoto? Se é duplo eterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Ou, no caso das galinhas, vai ser cesão, cesinho, izão, izinho. Próximo quadro, próximo passo, é fazer o nosso quadro de punê. Aquele quadro grandão, com 16 espaços. E aí, você vai começar a preencher. Como é que eu preencho esse quadro, professora? A gente já viu antes, tá? Mesmo modo que eu expliquei pra vocês em relação às ervilhas. Você vai juntar cesão com izão. Cezão com izinho. Cezinho com izão. E cesinho com izinho. Como as duas galinhas, como o galo e a galinha são duplo eterozigoto, aqui na lateral é só eu repetir. Vai ficar o quê? Cezão, izão. Cezão, izinho. Cezinho, izão. E cesinho, izinho. Pra preencher o quadro, você puxa um alelo daqui e um daqui. Então, vai ficar o quê? Cezão, cesão. Izão, izão. E aqui vai ficar o quê? Cezão, cesão. Izão, izinho. Próximo. Cezão, cesinho. Izão, izão. E cesão, cesinho. Izão, izinho. Pro resto do quadro, a gente preenche normalmente. Acabou o exercício? Não. Vocês sabem que o mais importante não é fazer o quadro, é identificar. Como é que eu identifico? Professora, eu já esqueci. Vamos pegar uma colinha? Lembra, pra galinha ser colorida, tem que ter um cesão com dois izinhos. Quantas galinhas aqui tem um cesão com dois izinhos? Vamos lá. Cesão com dois izinhos. Ó, tem uma aqui, uma aqui e outra aqui. Essas galinhas são coloridas. Tem mais algum cesão com dois izinhos? Não. Ah, professora, mas tem um cesão aqui. Lembra que o izão, ele é epistático. Ele bloqueia a ação do cesão. Então, nesse caso, eu vou ter somente três galinhas coloridas e treze galinhas brancas. Se eu perguntasse na prova pra vocês, quantas galinhas são brancas? Treze de dezesseis. Porque, ao todo aqui, eu tenho dezesseis combinações. Certo? Essa é a epistasia dominante. Mas eu também posso ter epistasia recessiva, que ela é muito cobrada em vestibular. O FRR já cobrou isso em vestibular também. Na epistasia recessiva, um gene recessivo que vai impedir que o dominante manifeste suas características. Certo? Exemplo mais clássico, exemplo dos labradores. Labrador preto, amarelo e marrom. O que acontece no caso dos labradores? Um labrador preto, ele é preto. A cor dele é determinada pelo Bzão e pelo Ezão. Sempre que eu tiver Bzão e Ezão, é preto. Se eu tiver um labrador Bzinho com Ezão, ele vai ser marrom. Porém, aqui a gente tem um gene epistático, um alelo epistático, que é o Ezinho. Essa combinação recessiva, homozigota recessiva, ela é epistática. Ela bloqueia o efeito do Ezão e do Bzão. Então, se eu tiver um cachorro que for Ezinho, Ezinho, independente dele ser Bzão ou Bzinho, ele vai ser amarelo. Como é que isso cai em prova? Mesmo jeito de antes, tá? Importante. Aqui eu tô colocando um exemplo pra dupla ter ozigoto também. O resultado vai ser igualzinho o das galinhas legórnio, onde a gente teve uma proporção de 13 pra 3? Não, tá? Toma cuidado, interação gênica. Eu sempre recomendo que vocês façam um quadro pra todos os organismos, por quê? Como os genes epistáticos, como os alelos epistáticos são diferentes, os resultados vão ser diferentes. Mas, pra executar, mesma forma. Se eu tiver um macho e uma fêmea dupla ter ozigoto, qual é a cor desse labrador? Tem um Bzão e tem um Ezão. Quem que tem Bzão e Ezão? Olha aqui. Quem que tem Bzão e Ezão? O preto. Então, eu tenho um casal preto e eles vão cruzar entre si. Como que eu monto o quadro? Mesma forma de antes. Junto Bzão com Ezão. Bzão com Ezinho. Bzinho com Ezão. E Bzinho com Ezinho. Como os dois são dupla ter ozigoto, mesma informação que tá aqui, eu coloco na minha lateral. Bzão com Ezão. Bzão com Ezinho. Bzinho com Ezão. E Bzinho com Ezinho. Pra montar o quadro, puxa um alelo daqui e um daqui. Então, vem Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Próximo quadro. Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho. Aqui embaixo vai ficar o quê? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. E aqui embaixo? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Certo? Mesma coisa pra todo o resto do quadro. Não vou fazer um por um pra não ficar cansativo, repetitivo. E agora? Como é que a gente identifica quem é preto, quem é marrom, quem é amarelo? A gente vai usar a nossa colinha de novo. Eu sempre gosto de começar pelos recessivos, tá? É mania minha. Tá? Professora, eu quero começar identificando os pretos. Tá errado? Não tá errado, tá? É questão de preferência. Quantos indivíduos são Ezinho, Ezinho? Vamos catar eles aqui. Um, dois, três, quatro. Então, aqui eu tenho quantos indivíduos que são amarelos ou dourados? Quatro. E quantos são Bzinho com Ezão? Bzinho, Ezão. Bzinho, Ezão. Bzinho, Ezão. Quantos são? Três. E quantos são Bzão com Ezão? Vamos checar aqui. Todos os demais são Bzão com Ezão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pra labradores, em heterozigose, eu costumo ter esse padrão. Nove pretos pra três marrons e quatro amarelos. Certo? Essa questão, inclusive, já foi cobrada na UFRR tem alguns anos. A questão era só isso mesmo. Fácil? Então, essa foi a epistasia. Mas não é um único tipo de interação gênica. A gente pode ter também a interação não epistática e a herança quantitativa. Vamos falar um pouquinho agora, rapidinho, sobre a interação não epistática. Nessa interação, você tem alelos que estão interagindo, mas você não tem uma epistasia. Ou seja, os alelos, eles interagem, mas eles não se bloqueiam. Eles não atrapalham a expressão do outro. O exemplo mais clássico são as cristas das galinhas. As galinhas, elas podem ter quatro tipos diferentes de crista. Ela pode ter a crista rosa, a crista ervilha, a crista simples e a crista nós. A crista nós, ela é determinada por um Rzão e um Ezão. A crista rosa, lembra? Rosa, Rzão. A crista rosa tem um Rzão com dois Ezinhos. A crista ervilha, ela é determinada por dois Rzinhos e um Ezão. Ezão de quê? Ervilha. E a simples é, Ezinho, 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 Ezinho. Professora, eu tenho que decorar isso? Não necessariamente, tá? Se você for bom de memorização, memoriza, mas geralmente nas provas é apresentado pra vocês essa combinação de alelos. E aí, como é que eu respondo uma questão? Como é que isso é cobrado no vestibular? Coloquei aqui uma questão onde eu teria um galo e uma galinha, duplo heterozigotos. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Esses indivíduos, se eles são duplo heterozigotos, eles vão ser, qual é o tipo de crista que eles têm? Quem é heterozigoto? Duplo heterozigoto, crista do tipo nós, tá? Nós vem de nozes, porque a crista parece uma nozes, uma semente nozes. Como é que eu monto o quadro? Mesmo jeito de antes. Rzão com Ezão. Rzão com Ezinho. Rzinho com Ezão e Rzinho com Ezinho. Se os indivíduos são duplo heterozigotos, mesma alelo que eu botei aqui, eu coloco aqui também. Importante, em título de prova, sempre a fêmea e o macho vão ser iguais? Não, tá? Pode acontecer da fêmea ser duplo heterozigota, mas por exemplo, eu tenho uma galinha com crista e ervilha ou mozigota. Como assim, professora, homozigota? Pode acontecer, eu já vi algumas pegadinhas em vestibular, onde eles estão usando, por exemplo, eles falam, a crista nós é heterozigota. Beleza. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Mas eles podem falar, por exemplo, crista e ervilha, homozigota. Rzinho, Ezinho, Ezão, Ezão. Mas e se eu falar crista e ervilha, heterozigota? Quem é heterozigota? Somente o alelo que varia. Somente os alelos que tem traço. Se eu falar crista e ervilha, heterozigota, vai ser o quê? Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Se eu falar crista rosa, heterozigota, vai ser Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. E se eu falar, deixa eu ver, a crista simples só é homozigota, crista nós pode ser homozigota ou heterozigota. Então vamos lá, como é que eu resolvo esse quadro? Mesmo jeito de antes. Puxo os alelos daqui e daqui. Vou ter o quê? Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. E Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Resto do quadro, mesma coisa. Não vou fazer para não ficar exaustivo. Terminou o exercício? Lembra? O que eu estou pedindo aqui? Eu quero saber como vão ser as cristas. E aí, como é que vão ser as cristas? Deixa eu colocar uma colinha aqui para vocês. Por exemplo, quantas vão ter cristas simples? Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Quantas cristas simples vocês estão encontrando? Somente uma. Vamos lá, próxima crista que eu vou procurar. Quantas são Rzinho, Rzinho, Ezão? E quantas são Rzão, Ezinho, Ezinho? Vamos lá. Rzinho, Rzinho, Ezão eu tenho três. Rzinho, Rzinho, Ezão. E quantas Rzão, Ezinho, Ezinho eu tenho? Vamos lá. Rzão, Rzão, Ezinho. Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho. Eu tenho também três. E quantas cristas do tipo nozes eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui eu tenho o quê? Nove cristas do tipo nós. Três ervilhas do tipo rosa. Três ervilhas. Três cristas do tipo ervilha. E uma crista simples. Nove para três, para três, para um. Essa é o quê? Aqui a gente está falando da... Interação não epistática. Para fechar a aula, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre herança quantitativa. Assunto que também tende a ser cobrado em vestibular. Mas vocês vão ver que esse assunto é super fácil, super simples. Vamos lá. Na herança quantitativa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter alelos, dois ou mais alelos, que eles acumulam os efeitos. Então, assim, geralmente, a herança quantitativa é considerada muito complexa, porque você pode ter muitos gênios. Você pode ter um gênio, você pode ter dois, mas você pode ter quatro, cinco, seis, dez. E você ainda pode ter um ambiente influenciando na herança. Então, ela acaba sendo muito complexa, inclusive, de entender na vida real, tá? Mas lembra, sempre que eu falar de herança onde eu tenho efeitos acumulados ou somados, eu vou ter herança quantitativa. Marca essa palavra aqui que ela é bem importante. Herança quantitativa acumula efeitos, soma efeito. Como assim, professora? Geralmente, a gente vai ter uma herança, então, determinada por muitos alelos e você vai ter uma, como se fosse uma variação contínua. Aqui não é como o que a gente estava estudando antes. Ah, é verde ou é amarelo? É azul ou é roxo? É branco ou é roxo? Não. Aqui não são extremos. Aqui a gente está trabalhando com uma coisa gradativa. Por exemplo, tom de pele. Tom de pele, você pode ter tom de pele desde um tom de pele bem, bem, bem branquinho até um tom de pele preto, preto retinto. Então, você tem uma variação. Geralmente, quando você tiver uma variação, tudo que varia, você fala que é herança quantitativa. Tom de pele, altura humana. Altura humana é exatamente, vou ter uma pessoa de 1,50 e uma pessoa de 1,80. Não, você tem pessoas de 1,51, 1,52, 1,70, 1,71, 1,72. Tudo que você tem uma variação, você tem um gradiente, trata-se de herança quantitativa, onde você tem alelos que somam fatores. Geralmente, por exemplo, no caso do tom de pele, você vai ter uma variação nos alelos, por exemplo. Se eu tenho só alelos recessivos, eu tenho um tom de pele branco. Se eu tenho um dominante para três alelos recessivos, eu tenho um tom de pele claro. Se eu tenho metade dos alelos dominantes, metade dos alelos recessivos, eu tenho um tom de pele médio. Se eu tenho três alelos dominantes e um alelo recessivo, eu tenho um tom de pele escuro. E se eu tenho todos os alelos dominantes, eu tenho o tom de pele negro. Lembrando que isso, o tom de pele não é tão simplista, tá? Isso aqui é uma representação simplificada, porque pra tom de pele você ainda vai ter exposição solar. Então, se você mora num lugar onde você vai ter mais radiação UV, como o Roraima, as pessoas vão ter um tom de pele mais escuro, se comparado com pessoas que moram em locais mais diferentes dos trópicos. Uma curiosidade pra vocês, pode acontecer de tanto vestibular, ENEM, herança quantitativa ser cobrada na forma de gráfico. Eles podem mostrar um gráfico pra vocês e aí eles vão falar, olha, quando eu tenho uma herança que pode ser representada na forma de gráfico, ou seja, que eu tenho indivíduos com uma dada característica e eu tenho a formação de um gradiente. Eu tenho indivíduos extremamente brancos, no caso de tom de pele, pessoas extremamente brancas, pessoas extremamente pretas e no meio eu tenho esse gradiente, pessoas claras, indo pra vários tons de pele parda. E aí, sempre que eu tenho esse gradiente, eu tenho uma herança quantitativa. E lembra, na herança quantitativa eu tenho fatores que eles se somam, os efeitos dos alelos são somados pra eu poder ter esse gradiente. Isso vale pra tom de pele, mas vale, por exemplo, pra altura humana. Se eu colocar um gráfico desse aqui pra vocês, por exemplo, se isso caísse neném e perguntasse, olha, no caso da altura humana, tem pessoas que tem 1,55m, tem pessoas com 1,95m, mas no meio ele é variável. Esse tipo de herança genética, que tipo de herança? É uma hipistasia? Isso é uma interação no hipoestática? É uma segregação independente? Não, aqui eu tenho uma herança multigênica. Eu tenho uma herança quantitativa, onde eu tenho vários alelos que eles se somam pra poder determinar a altura da pessoa. Certo? Pois bem, então, essa foi a nossa aula sobre a segunda lei de Mendel e sobre interação gênica. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem colocar no comentário. Quem me conhecer pessoalmente pode me procurar também pra tirar dúvidas, certo? Obrigada, gente, por assistir a aula até o final e até uma próxima.